. Bom, eu acho que vou lá pra dentro e assim eu deixo vocês mais à vontade. Não, não, fica, Loreto. Eu gostaria que estivesse toda a família aqui. Mas do momento que não está mais ninguém, é melhor que os que estão de casa fiquem, não? Pelo menos. Bom, qual é o problema, mamãe? Por que você assinou a demissão do Júlio? Não era. Porque ele pediu. Porque ele se demitiu e pediu pra ser pago. Pelo que eu saiba, a nossa empresa sempre honrou os compromissos que tem, principalmente os trabalhistas. Se o Júlio se demitiu, o mais lógico é que ele recebesse o que era de direito, não? A questão não é esta, Bruna. Você não me está dizendo nenhuma novidade com todo esse discurso. É claro que a empresa sempre honrou e compromissos, principalmente os trabalhistas. Acontece que eu não queria ver o Júlio fora da empresa. Acontece que eu dei um tempo pra ele pensar porque eu podia precisar do Júlio de novo, de volta, na direção das cantinas. E você, o que fez? Chamou o moço lá e acertou as contas. Quer dizer, agora é muito mais difícil fazer o Júlio voltar a trabalhar com a gente. Eu não sei pra que a senhora precisa do Júlio de volta lá na empresa, mamãe. A senhora já está cheia de diretores lá no escritório. Eu não estou falando de quantidade, filha. Eu estou falando de qualidade. Peraí, mamãe. Posso falar? Não, não pode. Vocês vão me ouvir até eu terminar. O Júlio e a Luísa, e ponham isto vocês bem dentro dessas cabeças duras, é? O Júlio e a Luísa são duas pessoas que eu quero ver de volta na direção da empresa. Porque foram eles que construíram tudo aquilo lá. E eles não podem ficar de fora. Quando essa poeira sentar, eles vão voltar pra lá. Por isso eu digo pra vocês, é? Deixem a poeira sentar. Está ouvindo, Bruna? Principalmente você. Não me crie que o problema é, porque não é a minha mão. E um deles, principalmente, é esse. Fazer o Júlio e a Luísa voltarem de novo pra direção das cantinas. Mais cedo ou mais tarde. Em outras palavras, a senhora não confia em nenhum de nós três, não é isso, mamãe? Fale apenas por você, menina. É apenas em mim que a senhora não confia? O Benito tem se esforçado muito. O Guido tem toda a sua experiência. E você está lá pra mostrá-la a tua capatita. Só que a senhora não acredita nela, não é, mamãe? Mamãe, a senhora pode me dizer uma coisa? Por que a senhora me deu esse cargo maledeto de diretora da empresa? Pra você me provar o contrário. Pra você provar que eu estava errada, filha. Pois eu vou provar, mamãe. Eu vou provar que a senhora estava errada. Que eu tenho capacidade suficiente pra esticar. Bruna, não cometer um outro errore como esse de hoje. E não pensa que eu vou lhe dar todo o tempo de este mundo pra você provar que é capaz. E quanto tempo eu tenho, mamãe? Uma semana. Se dentro de uma semana as cantinas não tiverem superado a crise, eu, personalmente, vou pedir pra você deixar a empresa. Eu aceito o seu desafio, dona Vitória. Boa e duro. Facilitem o trabalho pra ela. Ela é arrogante, é orgulhosa demais, mas é da nossa família, não? Andiamo, Loretta. Vamos pôr a pasta no fogo, é? Tchau. O negócio aí que eu não consegui captar direito, viu, papai? Pra quê mais uma semana? Uma semana só vai servir pra Bruna afundar ainda mais a situação da empresa. A mamãe sabe o que faz, Benito. Se você não me entendeu, eu te explico. Ela está dando mais corda ainda pra Bruna se enforcar. E por que que ela iria querer destruir justamente a neta querida dela? Não. Aí que está teu erro. A mamãe quer que a Bruna entenda isto. A arrogância, a falta de humildade só leva pra um lugar. Pra baixo. 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 Pra baixo.